Olá de amizade, nós somos o canal Ilha 3 da Delegação da Califa da Califórnia, estamos aqui no parque de estacionamento da Casa dos Açores, onde daqui partirá o cortejo em lavoura de vinho e Espírito Santo. Vamos tentar levar imagens como sempre e esperamos sempre que elas fiquem bem. No entanto, eu quero fazer um esclarecimento, há muita gente a perguntar-nos se nós levamos dinheiro para fazer reportagens. Nós não levamos nada a ninguém, nunca o fizemos nem nunca o vamos fazer, como sabem nós quando iniciamos este programa mencionamos exatamente isto, que íamos fazer isso por desporto, por amor à camisola e esperamos que as pessoas compreendam. Claro que já houve pessoas que nos ofereceram ajuda, mas dizer que nós vamos da casa desta ou daquela pessoa a esta ou aquela festa e dizer e pôr um preço no nosso trabalho, nunca o fizemos nem nunca o faremos. Portanto, está esclarecido, nós não levamos dinheiro absolutamente nenhum para fazer o que nós fazemos. Posto isto, um abraço e até já. O que nós fazemos? Uma pombinha de encanto Pomba de paz e amor Música Mensageira do Senhor Deus fez um anunciado Música Amém. 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 Bom, como dissemos há pouco, nós estamos aqui em Realmar para levar imagens do Cortês da Casa dos Açores em louvor ao divino Espírito Santo. E no vosso ecrã já podem ver o estandarte do Espírito Santo, as bandeiras americanas, portuguesas e açoriana. João Batista Machado é o padroeiro da Casa dos Açores. Amém. 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 que é uma tradição da ilha montanha este é o faial o faial também se faz representar aqui é como eu disse, as nove ilhas dos Açores cá estão cá estão elas todas a representarem as suas as suas tradições é o faial está aqui muita gente a representar o faial esta menina leva aqui o nome da ilha das flores é como eu disse no início é um cortejo totalmente diferente dos habituais aqui das festas do Espírito Santo aqui na Califórnia visto este cortejo ter as nove ilhas dos Açores representadas por pessoas que há muitos e há muitos anos vieram para aqui e continuam a manter esta tradição e o orgulho de representar a sua terra o corvo também está aqui está aqui as meninas com as nove ilhas dos Açores e claro a direção da casa dos Açores com os presidentes isto é o Tom Vieira e a esposa Andrea e o Michael vice-presidente e o Michael vice-presidente e a sua esposa seguindo a sua direção e a sua esposa As vozes da fonte também estão a participar neste cortejo, visto que foram convidados para atuar domingo no espetáculo à noite e com eles vêm também os cantadores sobre um improviso, o Bruno Oliveira de São Jorge e o Samuel Borges da Ilha de Esteira. Esta é a filha harmônica Lira Soriana de Lewandstein, a filha harmônica aqui muito vizinha da cidade de Realmar. A filha harmônica Lira Soriana de Lewandstein 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vós sois a verdade, a felicidade há em nossos corações. A luz que ilumina os passos da vida, sós vós, meu Senhor. Sois amor profundo, a eterna virtude, Pai Consolador. Veitais a luz divina que nos ilumina com forte esplendor. Espírito Santo, meu Deus, meu Senhor. Nós te damos graças, por teu imenso amor. Espírito Santo, termai sobre nós. A chama do amor envia, Senhor, a chama do amor. Vós sois a verdade, a felicidade em nossos corações. A luz que ilumina os passos da vida, sós vós, meu Senhor. Sois amor profundo, a eterna virtude, Pai Consolador. Deitais a luz divina que nos ilumina com forte esplendor. Espírito Santo, meu Deus, meu Senhor. Espírito Santo, meu Deus, meu Senhor. Espírito Santo, termai sobre nós. A chama do amor envia, Senhor, a chama do amor. Espírito Santo, meu Deus, meu Senhor. Nós te damos graças, por teu imenso amor. Espírito Santo, termai sobre nós. A chama do amor envia, Senhor, a chama do amor. A chama do amor envia, Senhor, a chama do amor. A chama do amor envia, Senhor, a chama do amor. O amor envia, Senhor, a chama do amor. O amor envia, Senhor, a chama do amor. O cristão, feito o fim entre dovas de glória, entre os anjos imensas de amor, entre cantos de eterna vitória, luz que o... Para celebrarmos dignamente estes sagrados mistérios, reconhecemos que somos pecadores, confessemos os nossos... Tente piedade de nós, Cristo, tente piedade de nós, Cristo. Tente piedade de nós, Senhor, tente piedade de nós, Senhor. Tente piedade de nós, Senhor, 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 tente piedade de nós, Espírito Santo, que é o dia da região autónoma, do Espírito Santo, e assim celebramos que irá em casa de Jesus, e celebra então uma segunda festa, um grande do ano, a celebração de homens. Acreditamos então que o Espírito Santo é o amor do Pai para o Filho e o amor do Filho para o Pai, que é tão grande que se personalizando e criando a sua própria pessoa tal e igual como o Pai ou como o Filho, tal e igual como nós quando temos um pensamento em que esse pensamento saia de mim, mas ao sair de mim aquele pensamento já fica destino do menino. Embora que é meu, mas já não é meu, já passa a ser de todos. E assim, da mesma forma, ou assim o parceiro dentro dessa religião, temos o amor do Pai para o Filho e do Filho para o Pai, que aí nos dá o ingênuo, o Espírito Santo, como nós vimos no peito. E é esse o amor que nós vamos personalizar, ao qual nós sabemos que nós estamos no sangue e não vivimos tanto nesta liturgia de hoje. E que o Senhor nos diz, se me direis permanecer pelo amor, temos que cumprir os mandamentos, para termos o amor de Deus. Mandamentos, não leis que os proíbem de fazer coisas. Liberdade não é para fazer aquilo que eu quero. E isso chama-se de retinagem. Ver como eles são personalizados no peito da da sua mulher, João Parquista da Chá. E que nasce naquela pequena ilha, que tem um dono para o estudo e que, como tem como alguns dias de hoje, vê-se ou viveu no aloço do império português, que, ao entrar nos jesuítas, vai completar a filosofia em Goa, para depois estudar teologia em Macau e, poucos anos depois, preparar-se para ir para o Japão, para ir e evangelizar e trazer o amor dos filhos santos àquele povo tão grande. Porque nós devemos, naquela primeira liturgia de hoje, sim, para o Pai. Jesus, Teu sardo, o Cristo, a nossa humanidade, a Vossa nevidade, vai participar. Senhor, eterno Pai, com os cu'es debilho e pão, agora transformar em vida e salva-se. Boa tarde a todos, eu sou o Tom Guilherme, sou o Presidente da Festa Este ano e o meu nome é a direção toda, queria agradecer a toda a gente para estar aqui a este fim de semana com a gente, com o Celular Espírito Santo e o meu parte e a parte da minha esposa, queria agradecer muito a nossa direção que ajudaram a gente muito com esta festa e durante o ano todo e também a gente toda que ajudaram com a festa tenho muita gente que fizeram parte de uma festa já, sabe que não é só a direção que trabalha para a festa tenho muito mais gente que trabalha para a festa, de uma maneira ou outra então a minha esposa a gente agradece bastante e muito obrigado a todos e que o Senhor Espírito Santo fique muito com vocês Obrigado Uma pombinha de encanto Pomba de paz e amor 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 Mensageira do Senhor Espírito Santo é Enviado do Senhor Quem nos fortalece a fé E nos ensina o amor Vêm os homens batizar E trazer a salvação Sete dons anunciar E dar aos pobres o pão Bomba de paz e amor Mensageira do Senhor Pai Espírito Santo Pai não que mores 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 Pai Espírito Santo Pai não que mores 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 Pai Espírito Santo Pai não que mores Pai não que mores Pai Espírito Santo Pai não que mores Pai não que mores Vem, Espírito Santo, aí não tem mais Vem, 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 não tem mais Vem... 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 Obrigado. 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 Bem-vindos ao Domingo do Santo. Bem-vindos ao Domingo da Casa dos Açores. A direção em nome do Presidente Tomi e da sua esposa Ângria Vieira. Agradeço a presença de todos e vamos neste momento distribuir as molas pelos inocentes. Nós vamos começar por chamar os nomes das pessoas. Portanto, a primeira, Dona Manuela Oliveira. A favor de se aproximar. 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 Uma pombinha de encanto A favor de se aproximar. Uma pomba de paz e amor. Mensageira do Senhor Deus fez um anunciado És a minha descendência Dizendo o meu filho amado Tens a minha complacência Bomba de paz e amor Mensageira do Senhor Espírito Santo é Enviado do Senhor Quem nos fortalece a fé E nos ensina o amor Vem os homens batizar E trazer a salvação Sete dons anunciar E dar aos pobres o pão Bomba de paz e amor Mensageira do Senhor Oh Divino Espírito Santo O teu império é sem fim Oh Senhor que eu amo tanto Lembra-te sempre de mim Bomba de paz e amor Mensageira do Senhor Dei a bandeira a beijar Com amor e alegria Para entendimento de mim Conselho e sabedoria Conselho e sabedoria Alepia do Senhor O teu império é sem fim O teu império é sem fim Amém 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 Obrigado.